Bom dia, hoje no Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, a presidenta Dilma Rousseff assina decreto que vai regulamentar a lei de aposentadoria especial de pessoas com deficiência. A cerimônia de assinatura do decreto vai ser aqui no Palácio do Planalto, às 11 horas da manhã. Às 3 horas da tarde, a presidenta Dilma Rousseff assina ordem de serviço de duplicação da BR-280 em Santa Catarina. E às 4h30 da tarde, a presidenta recebe o presidente do Partido Republicano Brasileiro, Marcos Pereira. Mara Kenup, direto do Planalto. Mara Kenup, direto do Planalto. Mara Kenup, direto do Planalto.